Eu vou fazer isso pra vocês, tá? É a palca da Nath, tá aqui, viu? É uma história. E eu vou fazer um novo lado pra vocês, e ela por mim, mas eu não poderia pra gente juntar, mas assim não. É a minha hora! É a minha hora! Seja assim, eu vou Viva! É o meu porão, eu tô Sei que tu gosta assim Quisera assim, eu vou Pega a carona em mim Vai ter que aguentar Vou te acelerar Eu tô rindo pra me pegar Eu tô na pista Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem me deixar maluca Eu chamo pra correr, a segredo do velho Eu tinha que pegar na garupa, papá Segura a cintura, aperta com pressão Vai descendo até o chão Vai ter que aguentar Vou te acelerar Corria pra me pegar Eu vou na pista Dame, 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 gasolina 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 Eu vou na garupa, papá 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 A CIDADE NO BRASIL